Existem diversas maneiras de fazer o contratempo. Aqui nós vamos fazer o contratempo aplicado ao hino 66. E eu vou mostrar para vocês o contratempo de uma maneira que é correta na técnica da regência e também os irmãos vão entender na hora de reger na orquestra da igreja. Porque eu fiz muitas vezes, ensinei inúmeros encarregados a reger assim. Então vamos compreender o que? Nós temos o compasso tenário. Um, dois, três. Onde que a gente entra? Um, dois, tá, 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 tá. Uma das maneiras de fazer é a seguinte. Você vai explicar para ele sempre. Vou reger um, dois, tá, tá. E vocês vão entrar, você vai marcar literalmente os tempos. A outra maneira de você fazer, a regência, você a marca, para levar, você vai fazer apenas uma nota em branco aqui. Eles vão entrar aqui. Aplique e veja qual vai funcionar mais. E aproveito para perguntar para vocês. Vocês estão gostando desse formato, desse tipo de conteúdo? Se sim, comentem aqui. Comentem também quais são as dúvidas de vocês. E se vocês quiserem, posso fazer um vídeo maior mostrando outras maneiras de fazermos esse contratempo. Até breve.